Vamos nessa, meu amigo Rodrigo Rocha. Salve, americano. Salve, Badawi. Tudo bem? Salve, salve. Cara, sobre a Royal aí, se a Honda chegar no mercado trazendo essas motos aí, claro que já vão competir com as 650 da Royal, né, em questão de valor, né, porque as 350 da Honda, as 300 da Honda vão, na minha opinião, acredito que pelo que a gente tá vendo aí, vai ficar acima das 350 da Royal de valor, né. Mas tem toda a confiança que a marca tem no Brasil, enfim, né. O que a gente pode esperar aí, tipo, que a Royal permaneça no mercado com uma coisa mais nichada, um produto mais nichado, já que a marca, ela não tomou as devidas proporções pra uma expansão, né, absurda e já na sequência desse grande boom que ela tá vivendo. e qual o risco da marca enfraquecer e deixar a gente órfão aqui no país? O que vocês estão vendo aí com a experiência de vocês aí? Quer falar, Padoi, primeiro? Estou falando da Rebel e está falando da Classic, a Heinz 350, que é uma moto mais no estilo da clássica. Eu acho, a mesma coisa que o França vai mostrar, vai incomodar? Vai, vai ter muita gente que vai pedir, vai preferir pegar uma 350 do que uma 650 por ser Honda. E essa linha Rebel é uma linha que faz muito sucesso no mundo todo. Agora, sobre a incomodar no nível que você falou da Royal ficar isso, aquilo, eu acho que não, porque a Royal tem uma gama de produtos e tá trazendo mais produtos e mais lançamentos que a Rebel não vai suprir isso tudo. E a Honda não vai trazer a 500. Se começar, aí sim, aí que seria porrada, tiro e bomba, legal pra caramba. Se a Honda virasse e falasse assim, ai, gente, na boa, imagina os executivos da Honda reunidos, Honda Brasil. Aí já, nós já ferramos muito brasileiro, entendeu? A gente já sugou tudo que a gente investiu pra montar concessionária em todos os rincões do Brasil, nós já recebemos 50, 70, 200 vezes isso. Tá na hora da gente tratar o brasileiro com um pouco mais de respeito e trazer os modelos que a gente tem lá fora, mesmo que isso não dê muito lucro. Só pro brasileiro ficar feliz e poder comprar as motos que são motos interessantes. Então, se eles trouxerem a Rebel, tu... Não é assim que funciona, né? Não vai funcionar assim que... Claro que não, mas eu tô aqui divagando numa loucura. Não, divagando total, né? Divagando total, mas vamos lá. Seria interessante se eles trouxessem. Aí pode ser que incomodasse alguma coisa, mas trazendo uma Rebel, um modelinho de Rebel, vai vender, vai vender pra caramba, a galera vai pagar mais caro porque é Honda. Ô cara, vou te falar uma coisa, pagam 34 mil, um amigo meu pagou 35 mil numa Saara 300. Você não tá entendendo o que é isso? 35 mil reais? Ah, mas ela tá com embreagem deslizante, ela tá não sei o quê. É o quadro da CRF 2018. Ah, que lindo. 2018, nós estamos em 2024. Agora é um quadro. Bom quadro. É o quadro bom. Eu já andei CRF 2018. É bom o quadro. Mas, gente, 35 pila, entendeu? A Honda não vai dar mole pra ninguém. Se preocupa com isso, não. Cara, eu acho assim, ó. Eu não acho que a chegada de nenhuma moto da Honda vai fazer a Royal Field sair do Brasil. Você esquece. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, algumas coisas eu acho que precisam ser ponderadas aqui nessa nossa discussão, que é o seguinte. Hoje nós temos a Royal Field, principalmente com a sua plataforma J, aí eu tô falando de Meteor 350 Classic Hunter, 350, vendendo moto pra caramba porque ela não tem competidor, né, cara? Ninguém compete com ela, né? E outros players chegando no mercado com motos desse gabarito, por si só, independente de ser Honda ou ser uma Shinerai, ou ser uma marca chinesa nova chegando no Brasil, vai, obviamente, fazer o óbvio, né? Que é incluir diversidade no mercado e, obviamente, as pessoas vão experimentar, né? E aí é o seguinte, eu acho que o único risco que tem da vinda de uma Hines 350 e até mesmo de uma Rebel 300 é de que novos clientes não cheguem na Royal Field porque a Honda tem essas motos no mercado. Esse risco, ele existe. Óbvio que ele existe. Mas eu acho que dificilmente, né, a pessoa que hoje já é consumidor de produto da Royal Field, que foi consumidor da Honda lá no passado, ele vai largar a Royal Field pra voltar pra Honda simplesmente porque tem uma moto de 300 cilindrados da Honda. Não vai. Esse cara não vai, né? E é exatamente dentro desse contexto que eu penso muito nesta iniciativa da Honda de trazer essas motos no Brasil porque a Honda, de certa forma, ela não quer roubar clientes da Royal Field. Não é isso. A relação não é essa. Mas, tendo essas novas motos no mercado, ela, com certeza, vai evitar que algum cliente dela, né, nem que seja um cliente de potencial, vá pra outras marcas. Mas eu acho que essa é a jogada de mestre, de xadrez da história toda. E por que eu tô falando isso? Porque eu defendi muito essa ideia lá no passado, quando nós não tínhamos motos da Royal Field como a plataforma J, né, as três motos da plataforma J, mas principalmente a Meteor 350. E eu me lembro muito bem, quando a Meteor 350 chegou, que eu levantei essa discussão muito aqui no canal, de que é o seguinte, olha, nós tivemos uma virada de chave no Brasil. E é só uma questão de tempo para que outras marcas, inclusive as marcas tradicionais, comecem a levar em consideração, né, a entrada de novos modelos aqui no Brasil, porque no cenário onde todo mundo tem que dividir a pizza, né, com certeza quem tá, quem come os maiores pedaços da pizza tem que ter atratividade, né, pra continuar comendo os maiores pedaços da pizza da história toda. Então, acho que a Honda, eu acho que essa é a grande mola motriz, eu acho, né, pessoal, tô fazendo assim uma análise do que eu acho, né, a grande mola motriz para a mudança de decisão da Honda de trazer modelos de motos clássicas ou custom aqui pro Brasil, né, de evitar que o seu consumidor comece a flertar com outras marcas, né, porque ela tem o produto, né. Agora, quem já foi lá pra Royal Field, com certeza não vai pensar dez vezes antes de voltar pra Honda ou sair da marca pra ir pra outra marca, né. Não, agora, só complementando o que você falou, você falou da plataforma Jota. Quanto custa uma Hunter hoje? R$19,990. Vamos falar, R$20. 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 A Rebel vindo, ela não atinge o consumidor de Hunter. Ela vai brigar com o consumidor de Super Meteor. É isso aí, cara. Vai chegar aqui no preço de uma... quase no preço da Super Meteor. Meu amigo, você que mandou ótimo. A Hunter vai continuar vendendo pra caramba, que é uma moto que é bem acabadinha, bonitinha, a Meteor. E é uma moto que pega esse público de baixa, média, baixa, cilindrada, e que o cara tem uma moto maneira, que é uma moto bonitinha. Ah, ela não anda, não sei o que, não interessa. Pro cara rodar em cidade, tem maior galera. Eu estive no Rio outro dia, no Rio de Janeiro, que tem de Hunter rodando. Tem uma amiga minha, uma tatuadora, a Thaís Valente, ela é toda... A menina tem 300 mil seguidores, toda linda, toda bonita. Ela tá andando de Hunter feliz da vida, apaixonada pela moto. Apaixonada, pra cima e pra baixo. Barra da Tijuca. Badaúi, vou fazer uma pergunta. Você sabe a diferença... Você sabe a diferença do vendedor e do tirador de pedido? Porque existe isso aí, dentro do motociclismo existe isso aí. Eu me lembro que, lá no início da minha vida, lá, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu trabalhei de vendedor de cerveja. E eu trabalhei em duas empresas. Eu trabalhei na Sintra, você chegou a conhecer a Sintra? Era uma cerveja verde, tinha muito São Paulo ali. Tinha muita dor de cabeça já. Muita dor de cabeça. Eu trabalhei na Sintra e trabalhei na Skin Cariol. Não era nem Nova Skin, era Skin Cariol. E eu encontrava, e a gente se encontrava na rota, né, cara? Os vendedores e tal. E era de moto, né? Todo mundo de motinho ali e tal. Na época eu tinha uma YBR 125. Foi a minha primeira moto. Com 19 anos de idade. Trabalhava de vendedor de cerveja, fazendo faculdade. E aí eu encontrava com os caras e falava, ó, chegava no PDV, né? Que são os pontos de venda. Chegava os caras da escola e da Brama, os vendedores. Falei, ó, chegou os tiradores de pedido. E a relação era a mesma, cara. Porque, assim, ó, você pega a Royfield, você pega a Shinerai, você pega a Bajaj, você pega a Zontes e outras marcas, aí. A Hauju, né? Essas marcas, diferentemente da Honda e a Yamaha, elas vendem motos. A Honda e a Yamaha tiram pedido. O concessionário da Honda, ele é tirador de pedido. O cara não quer te vender um ECG. O cara, você vai lá pra tirar um pedido de um ECG pra ele. De uma Pop 100, de uma BIS. Entendeu? Você vai lá tirar pedido. Pra ver se ele pode te atender. Então, tem essa relação. É uma relação muito diferenciada, assim. Entendeu? A Honda não vende moto, cara. A Honda já tem, deve ter uns 40 anos que ela não vende nenhuma moto no Brasil. Ela tira pedido. Ela não tem que convencer ninguém de nada. Né? Então, essa é a analogia que eu faço da Honda pra outras marcas. Tem outras marcas lutando pra criar um pertencimento, criar um convencimento, colocar o produto dela no mercado. E você tem uma marca que tira pedido. Então, essa é a principal diferença da história. Teve uma marca só brasileira que tirava pedido também, que chegou num nível absurdo de grande no Brasil, que foi derrubada. Que foi a Sandal, né? A Sandal. Brasileira. Foi a uma das poucas marcas que conseguiu ameaçar de morrer da Honda. Pela Honda. Não vou falar. Incomoda, cara. Incomoda. Incomoda. Incomoda os caras. Mas vamos lá. Respondemos, amigo. Agora, continue te falando. Assiste a live da semana passada, que a gente falou bastante sobre a Rebel. Tem um cálculo de preço, se ela vier mesmo. Ah, e tem um detalhe, Badalhi. Tem um detalhe que eu esqueci de falar aqui. Vamos supor que a Honda traga a Rebel. Ah, supor, tá, gente? R$ 25 mil. Um preço maravilhoso, sim. Aí eu te pergunto, em qual concessionária do Brasil que você compra a Rebel R$ 25 mil? Se ela tiver R$ 25 mil no site. Compra, cara. Você vê essa Saara 300, essa nova aí que saiu? Ela foi anunciada a R$ 28 mil e pouco. Ela não custava mesmo R$ 35 mil em lugar nenhum. Quem pagou R$ 32 mil está feliz da vida. Mas essa é a diferença. O tirador de pedido, ele faz isso aí. Porque o cara vai tirar o pedido com ele. Entendeu? O cara não quer saber do preço. O cara vai tirar o pedido com ele. Ele vai chegar lá, ele quer uma Rebel. Ah, no site, custa R$ 25 mil. Eu quero R$ 35 mil. O cara vai pagar. Essa é a diferença. Né? Essa é a diferença, porra.